É isso aqui, olha só que virou A gente não dá mais Muita coisa bonita Mas olha isso que virou Que loucura E olha que tem umas bonequinhas ali, olha Dando espetáculos Não vou nem falar, porque eu vou pôr esse vídeo no YouTube Vai ficar chato Mas Coisas bravas Elas fazem pra provocar a gente Ó Daqui bala O movimento bem que eu cheguei cedo É proeteio O ar assim, bem mais Bem menos poluído que agora Não sei se eu Falava correta, né Mas é isso aí Olha, agora é isso E só Olha o pessoal passeando É gostoso Mas é aquele povinho que a gente já sabe Dando espetáculo e provocando a gente Só isso Falando assim que eu vou por no YouTube Aí É chato, né, falar Falar nas entrelinhas Tava ali Coisas bem no meio Assim com o que a gente diz Ó Tá vendo? Eu posso Vocês que se lasquem É triste, né Mas é isso aí A minha topela Olha que bonitinho Tem artesanato Bolsinha É legal E é isso Já vou Olha o bebê Coitado Sendo atlumentado Mas tá bonita